Eu queria estar aqui falando de propostas, mas tenho que me defender de mais uma perseguição medíocre. Se não bastassem todas as perseguições que sofri, as prisões e as punições por querer melhores condições de trabalho e uma remuneração justa para os militares, baseados em mentira, agora tentam caçar a minha candidatura. Tentam tirar de mim o direito legítimo de concorrer ao cargo de deputado estadual. Mas para a infelicidade desses perseguidores, essas mentiras não prosperaram. Chega de perseguição. Eu tenho certeza que no dia 3 de outubro, o nosso povo vai dar o troco e nas urnas, acabar de vez com a perseguição no nosso estado. Major Rocha, deputado estadual. 45190.